A secretária-chefe de Hong Kong, Carrie Lan, declarou que as manifestações que paralisaram a cidade desde o final de setembro são ilegais. Segundo ela, os líderes estudantis, o principal grupo que organiza o movimento pró-democrático, continua exigindo o sufrágio universal para a escolha do chefe executivo em 2017. Mas o pedido vai contra a lei básica que rege a província. Carrie anunciou que o governo não vai mais participar da reunião com o movimento, que estava marcado para sexta-feira. O motivo, segundo ela, é que a atitude dos manifestantes nos últimos dias inviabilizou qualquer diálogo sério e que o encontro não teria nenhum resultado concreto. Os membros da Federação Estudantil criticaram a decisão e disseram que as razões anunciadas são fúteis. Em resposta, os líderes do movimento prometeram que vão intensificar as manifestações. Mesmo assim, o chefe da Federação Estudantil, Alex Cho, disse acreditar nas negociações com o governo. Para ele, se os líderes de Hong Kong não se responsabilizarem por sua população, eles não conseguirão ficar no poder por muito tempo. Além do anúncio do cancelamento da reunião, a polícia de Hong Kong também informou que os manifestantes serão processados pela justiça. Segundo o superintendente Wui Shun, além de ilegais, os acampamentos montados em diversas partes da cidade atrapalharam os moradores de Hong Kong e as pessoas envolvidas serão investigadas. Apesar disso, membros do movimento pró-democracia avisaram que vão continuar com a coleta de informações para entrar com um pedido de impeachment contra a Ling. Nessa quinta-feira, o Departamento de Justiça de Hong Kong entrou com um processo de investigação contra o líder executivo da província. Ele é acusado de ter recebido um pagamento de uma empresa australiana no valor de US$ 6,4 milhões. A transferência ocorreu enquanto o Ling já estava no cargo, o que pode ser considerado crime de corrupção.